A gana é quem fala que a dor passa, ela só aumenta, a falta só aumenta, a dor só aumenta. E com a falta de justiça, com a injustiça da justiça, a dor aumenta muito mais. Justiça ainda tem que ser feita, a gente não admite que esse crime fique impune, não. Esses caras têm que pagar de qualquer jeito. Eu perdi uma criança, eu perdi além da minha filha, uma criança que eu amava muito, demais. As nossas vidas, a gente teve que voltar a trabalhar, a gente teve que continuar com as nossas atividades roteleiras, mas a lembrança ela fica. A gente tenta viver um dia após o outro, não está sendo fácil para cada um de nós, cada uma, a gente sofre muito, chora todo dia, não tem como esquecer. Eu, o Aloysio, para mim era tudo na minha vida, como os outros filhos também são. A gente precisa fechar esse ciclo. Fechando esse ciclo é como se parte dessa dor fosse amenizada, porque a sensação de impunidade machuca a gente também. A gente sofre mais do que a gente já sofre todo dia. A gente sofre da hora que acorda até a hora que vai dormir. Todo dia é uma lembrança diferente, todo dia é aquele desejo de matar a saudade, que a gente nunca mais vai matar essa saudade. A gente só vai voltar a dormir. Tchau, tchau.